Olá, eu sou a Selena Capella, tenho 25 anos e tenho mestrado em Psicologia Social e das Organizações pelo ISCTER. Eu já estou há um ano na Mercer e já consegui passar por 3 áreas diferentes. Fiz o meu estágio curricular na área de People Team, fiz o meu estágio profissional no Departamento de Marketing e neste momento prestou o contrato numa das áreas de negócio da Mercer. Mas para além disso, agora, ao final de um ano, eu vou passar em efetiva. Ou seja, para além de me permitir explorar os meus horizontes e interesses, a Mercer ainda me reconhece pelo meu trabalho. Essas são só algumas das razões pelas quais eu quero continuar a trabalhar na Mercer.